Olá turminha, boa tarde, bom dia, boa noite, vamos lá turma, hoje estou aqui um rádio encaminhado outra vez pelo nosso amigo Sérgio, Sérgio Correia Laje, Sérgio aqui é lá da Vila Margarida, Itaguaí, Rio de Janeiro, Sérgio, tem me enviado bastante equipamentos também, viu, Sérgio aí, sempre sendo cliente, como se diz, assíduo, né, acaba se tornando aí um cliente preferencial também, né, e isso tudo é, a gente, nossa senhora, ele encaminhou um rádio para mim aqui, né, ele até falou, Jota, eu ponho sempre nessa mesma caixa, e eu preciso da caixa para mandar um outro equipamento, falei, não, manda aí que depois eu envio os dois para você, hoje ele está em uma caixinha para ele, ele está mandando um rádio de um amigo dele aqui, a rádio tem alguns probleminhas, ó, ele ir, ó, Jota, vou mandar um rádio aí, você revisa aí, porque é rádio de um colega meu, hein, capricha, e vamos ver o, o que o radinho apresenta, né, a caixinha está mole, hein, molinha, 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 vamos lá, aqui é o microfone, olha, o clássico, alloy 87, coisa fina, bacana, olha que rádio bonito, o painel dele está bonitinho, a serigrafia dele está bacana, tampinha original, o rádio pega barulhos, né, os Knobbs, os Knobbs, às vezes ela no rádio, ele pega barulho também, verifica a potência, enfim, fazer uma revisãozinha, né, geralzinha no rádio, para ele ficar bacaninha, para ele poder estar usando no dia a dia, eu vou estar, como sempre, né, fazendo meus testes iniciais, conforme, eu já fiz alguns, fiz muitos aí, teve muitos rádios que vieram aqui só para passear, eu já não estava tendo nada, o dono estava munhecando lá, não estava se acertando com o rádio, os dois não se entendiam, falei, pô, o teu rádio não tem efeito não, pô, ó, mas ele levantado, o rádio demorou, demorou um pouquinho, pode ser que a receita dele está lenta, pode ser que a receita dele está lenta, ó, tá lenta, ó, ó, deixa eu aumentar o volume, ó, ó, probleminha na chave, vou tirar, fazer uma limpezinha, ó lá, demorou um pouquinho, fazer uma limpezinha, TX o rádio tem, tá, só, tá solta, ó lá, é, o TX, alô, ah, cortou o TX, ó, problema no cabo do PTT também, ó, 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 alô, alô, o TX, ó, 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 oi, 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 Alô, 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 alô. Olha, o rádio tem potência, recepção fluidosa, pegando barulhos na chave, né, na... tem potenciômetros, o... isso que eu vi inicial aqui, tá? É... o PTT aqui, esse lado aqui tá com o arame, tá? Esse lado com o parafuso, revisar o PTT. É... vamos abrir o Kinder Ovo. Às vezes eu brinco assim, né, falo Kinder Ovo, é porque a gente nunca sabe a surpresa que vai ter aqui dentro. Então vamos abrir o Kinder Ovo. Ah, Noite 7, esse é um clássico, hein? Eu tenho um radinho desse feito com um moleque sapeca de Olímpia. Eu fiz o dele, mas o dele eu fiz inteirinho ali. Rapaz, o menino tá numa pressão, chegando pra tudo quanto é lugar aí, pelo povo só elogia. E eu fico feliz com isso, né? Tem alguns rádios que às vezes a gente faz e não dá algum probleminha, alguma coisa, né? Porque eletrônico é complicado, né? Mas não é a intenção, nem minha, nem de qualquer outro técnico, né? Porque todo técnico que eu vi é elogios, né? Fez um bom serviço, alguma coisa. Então graças a Deus nessa parte, né? Eu tenho recebido bastante elogios do meu serviço. Tem o que reclamar, né? Sempre tem um ou outro que isso aí sempre tem. Ah, eu não gostei disso. Ah, o áudio ficou muito alto. Ah, tá dando um pouco de microfonia. Ah, tá. Você tá entendendo? Não é... Enfim. É... Vamos lá. Visualmente tá tudo. Exceto os capacitorzinhos de áudio, aqui os dois, estão já estufadinhos. Mas... É um rádio íntegro, né? Tem aqui uma... Uma data aqui. 13 de 11 de 2018 na PCB. Não se faz isso, viu? Marcar PCB com tinta. Às vezes a tinta pode ser corrosiva e prejudicial aí o... A PCB. Tá... É... O diodo. Isso que eu falo que é preguiça, pessoal. Vou pegar o celular aqui. Não sei se foi o proprietário. Acredito que não. Tá vendo? Olha. Olha só como é que tá essa placa, né? O cara usou um verniz aqui. Eu usei em excesso. Dá uma olhada. Até fiz um vídeo anterior falando sobre o verniz. Mas questão de em si, o rádio tá muito íntegro, né? Olha. Agora isso aqui, ó. Isso aqui é preguiça. Tá vendo? Olha onde o cara colocou o... O diodinho. O IN... IN4007. 1N4007. E ali, ó. Embaixo. Ele é colocado ali, ó. Tá vendo? Peraí, deixa eu ver se eu consigo... Tá vendo? Aquela marquinha branca ali, ó. Olha o desenho do diodo. É só abrir e passar ele por ali. Então, aqui o que a gente vê aqui, ó. O trimpote não tá esguelado. A regulagem dele tá quase toda igual ali. É... Rádio bem íntegro, né? Tá bem bonito esse rádio, viu, cara? Muito bonito mesmo. Olha a placa dele ali, ó. Chega a tá iluminando. Olha lá. O rádio tá... Bem dizer, como se diz, né? Por um rádio antigo, tá quase que novo, né? Tirando isso aqui, que é também... Não é tão... Insignificante, né? Esse original... Olha, rapaz. Um radinho bem... A serigrafia dele, ó. É. Desmontar ele. Limpasse o Knobbs. É... Ver o que é que tá pegando mal contato. Sugar todas essas soldas aqui de conectores. Refazer a solda, né? Porque não adianta pôr o ferro aqui, que essa solda aqui, ela... Ela já se fundiu uma vez, entendeu? A segunda vez, ela vai virando solda fria. Então, o mais certo é retirar, né? Sugar com sugadorzinho. Solda por solda. E ressoldar tudo de novo. Então, essa parte aqui é onde vão os conectores do filamento do rádio. O que que acontece? Esses filamentos aqui, eles com o tempo também vão dando mal contato. Então, é bom refazer isso aqui, né? Os pontos. O conector. Os conectorzinhos em plástico, passar um limpo a contato. É... Retirar... As knobis que estão... As knobis, né? Do... Do rádio. Retirar o painel. Retirar os potenciômetros. Limpar os potenciômetros. Entendeu? E montar de novo. E... O rádio, você pode ver aqui que o rádio não tem sintonia. Sintonia... Opa! O rádio não tem a sintonia... Eita, nós. Aí, pronto. O rádio não tem a sintonia unificada. Ele tá origem, origem, origem. Né? Sintonia dupla. Aqui tá uma... Uma emenda aí, ó. Olha lá. Um curtozinho, tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar no radinho. Deixar ele bacaninha. Que eu ainda quero fazer um teste com esse bichão aqui. Eu adoro esses rádios aqui. Pelo áudio, né? Ah! Mostrando ali, ó. Os dois capacitoreszinhos do fundo aqui, ó. Estão estufados. Aqui, substituir eles, né? E ver se esses aqui estão bons também. E... Trocar. É... Os... Os diodos também dele, detector aqui, ó. Que eu vi que tá bem ruidoso. Eu vou tá substituindo, tá? Substituindo os diodos. E colocando ali o... O... O bate-43. O Scotch, né? O Scotch. Que é mais silencioso um pouquinho. Vamos lá, turma. Vamos trabalhar. Voltando aqui com o I-87. Depois de ser... Feita a manutenção. Substituído... Os diodos, né? Os diodos detectores. Pelo... O Scotch, né? Para ter um... Para ter um... Menos ruído, né? Para captar menos ruído. Isso aqui são diodos detectores, tá? Então eles... Vai gerar menos ruído na recepção. Tá? Os capacitorzinhos também foram trocados. Agora a parte de alinhamento. Vou tá mostrando pra vocês aqui. De ponta. Alphamike. Alinhamento de carrer. Tá aí, ó. 10.6950. USB. 10.6925. LSB. 10.6975. Corretinho. O carrer do rádio. Vamos ver a etapa do V-Cell. A etapa do V-Cell. Só um minutinho. Voltando aqui. Tá? Estava me chamando ali. Etapa do... Ah, tá. Etapa do V-Cell. Tá? Conectado. Alphamike. 16.4900. USB. 16.4925. LSB. Tem que estar... 16.4875. Tá ali. Conferido. Corretamente. A sintonia de recepção e transmissão. Do equipo. Agora vamos pra parte de potência. Depois ajeitar essa bagunça. Desses fios aqui. Acho que também vou fazer um retorno. Já que o rádio não tem eco. E tá aqui a chave tinha já ligada. Tá? Eu vou só modificar ali. Porque aqui vem tensão. E... Fazer ela pra acionar e desacionar o retorno aí. Pra ele poder estar monitorando a sua transmissão. Tá bom? Já voltamos. Fala aí turma. Vamos lá. Mostrando o rádio. Como é que ficou. Tá? Olha. Serigrafia perfeita. Mostrando aqui. Rádio bem alinhadinho. Esquenobis bem limpinho. Tá aí, ô moleque sapeca. Aqui um rádio igual o teu aqui, hein? Zeradão. Placa bem limpa. Vamos estar mostrando aqui pra vocês agora. Alpha mic. Alô. Alô. 14 watts em ADG. Alô. 29 de pico. Passando agora. Tô com o retorno ligado, tá gente? Pra USB esta. Alô. Olá. 28 watts. LS besta. Alô. Modulação tá bem top. Tá? Oi, oi. Pera aí. Oi, oi, oi. 1, 2, 3. Alô. Vamos desligar o recorno. Alô, alô, alô. Recepção do rádio. Macia. Tá? Aqueles barulhos. Olha que tocava na chave. Ó. Já foi todas limpas. Tá? Fazer um teste com ele. Conforme eu falei aqui, ó. Os pontos de solda foram refeitos. Tá? A placa limpa. O diodo que tava ali foi passado do... Lado de baixo. Tá? Tá? Tá ele ali. Refeito essa parte. É... Regulagem é dos trimpotes. Tá? Dos baias. Cabeamento. Tá aí, ó. Bacaninha mesmo. Fazer só um teste. Agora vê se acha alguém aqui, né? Ok, meu amigo. Brasília aqui em teste de equipo. É J. Alves. Cidade vai sendo Onda Verde. Tá, ok? Fazendo o teste no rádio aula 87. Ok, pá? Como é que escuta a gente por aí pela Argentina? Tá, ok, saludo, Brasil. Saludo, copiándole de frente, claro, por acá. Todo que vivimos, mas não me domino mucho. Não me falo muito brasileiro. Tá, então, entendemos algumas palavras, que se parece ao espanhol. Acá, Brasil, recopio com 9 unidades aqui em Santiago, República Dominicana, e como recopio a Brasil? Estou aqui, tá? Recibe. Saludo. E reclama a mi hoje. Ok, meu irmão. Eu não falo muito espanhol, ok? Estou fazendo o teste de equipo. Brasil, estado de São Paulo, segunda região. Onda Verde é a cidade. Minha área é J. Alves, ok? Um abraço. Olá, ok, ok, com a gente? Em uma região de São Paulo, Brasil, copiado antes, claro. Estou aqui, em uma região de São Paulo, Brasil. Estou aqui em uma região de São Paulo, Brasil. Vamos lá, eu vou colocar uma coisa assim, para ver se me escuta melhor. Já que estamos aí, em branco e negro. Estamos vivendo com o 990, da minha região. E uma região de 90, e uma antena vertical. o carro francisco é sua transmissão é uma pequena uma pequena saturação ok mas é cuchou por cá sem problema em santiago 7979 porque no brasil aqui o equipo é um rádio alan 87 a 87 é eu por aqui papa alfa tango 180 papa alfa tango 180 ok francisco um abraço meu irmão a modulação dele está muito saturada ele está usando um linear não é desfazendo mas é bem difícil de entender o áudio dele tá acredito que no celular vai ficar pior ainda vamos montar procura lá vocês podem ver que é o áudio dele ó pelo outro lá ó tá falando e ainda pegando um batimento zinho né ó nessa frequência aqui já não tenho aqui ó ó vocês viram aí que é o áudio dele né pessoal ali vamos ver se nós acha alguém aqui pelo acabou ó propagação se foi propagação já era por hoje vamos dar um grito aqui alô gtc grupo prata cutiribana ou é curitibana né boa noite um abraço alguém copia j alves por aí alô testando equipamento aqui a j alves segunda região a cidade vai sendo onda verde ok alguém escutando aí câmbio tá difícil e eu vou falar em cima do pessoal aí né desligar meu linearzinho agora nossa rádio antena fazer um teste aqui no alfa mic mesmo ó o rádio não pega mais barulho nenhum ó ó boa noite boa noite tem algum cargueiro aí copiando j alves aqui por onda verde testando o radiola aqui o alan 87 alguém escuta a gente por aí câmbio ok meu irmão limpo e cristalino por aqui também por onda verde tá bom testando o radinho aqui vai ser no ala 87 acabei de revisar ele pra encerrar o domingão aí tá ok meu irmão um abraço tks boa grega e bom começo de semana pro senhor tchau 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 então pessoal vamos lá Então pessoal vamos lá agora é só fechar rádio já ta pronto o teste já foi feito Deixa eu ver Vou ligar o rádio tá ligado o radinho tá ligado o radinho ó desliguei o rádio Eu estava falando na questão da limpeza O rádio está desligado, sem rabicho nenhum Vamos dar uma ligada só para vocês verem Prestem atenção que é rápido Viu? Então tem que desarmazenar essa carga Que está no capacitor Para poder efetuar uma limpeza Com álcool isofropílico Então a recepção dele ficou muito bacana Está aí os diodos Scott Que bate 43 O C2999 Também já substituído Os dois aqui também Rádio pronto, revisadinho E muito novo Faz gosto mexer com um rádio desse aqui Os botões todos Originais A serigrafia perfeita Olha O rádio está lumiano Valeu turma Um abraço, muito obrigado TKS Dá a mesma coisa, muito obrigado 73, dá a mesma coisa no abraço Mas vamos lá Valeu Espero que vocês tenham gostado Encerrando o domingão Hoje foram Bastante rádios Que eu coloquei Que já estava até pronto Somente Só faltava o teste Propagação não está ajudando Porque Muita chuva para cá Então fica difícil E esse rádio aqui É do meu amigo Que tem enviado Bastante rádios Para mim Tá bom Deixa eu ler o nome dele Que é o Sérgio Sérgio Cabeça Sérgio de laje Tá bom Então vocês olhando O rádio assim O rádio está zero Muito novo Esse L87 Falou Moleque Sapeca Nosso amigo Gerson Também tinha Tinha um desse Que ele adquiriu Do Getro Muito zero também Tem bastante Rádio desse Muito bonito Olha aqui Uma lenda viva Tá aí Ao vivo e a cores Retorninho foi feito Na chave do Eco Que é o retorninho Ele está monitorando Mais 10 Roger Bip Tudo funcionando Perfeitamente Todas as chaves Foram removidas E limpas Eu não uso nenhum Produto a base de óleo Só produto seco mesmo Que é Limpeza seca Que seria o Caramba Mas o Limpa contatos Elétrico Ele Molha na hora E seca em instante Valeu É quase igual Aquele Quem tem o conhecimento Daquele álcool antigo Como que ele chama É quase igual Um álcool Benzina Benzina também Faz uma boa limpeza Mas é melhor Usar Os produtos Adequados Que É uma responsabilidade Que está Em minhas mãos Valeu Um abração Turma Vamos que vamos Falei demais Do meu tamanho Encerrei o domingo Só amanhã Um abração Fui Tchau 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 Obrigado.